Enquanto a ideia estiver me ajudando Os heróis farrago, o simbolismo, o guapo da raça guerreira Trago comigo na paz ou na guerra, o cheiro da terra da minha fronteira Meu coquetela é um granito no espeto e o meu lenço preto é a minha bandeira Chego num baile, já entro cantando e o povo dançando se perde na poeira A velha arada já sai pesando e eu fico chulhando a morena faceira Linda e graciosa igual a rosa branca, requebrando as encas, dançando a ranqueira Termina o baile e o dia vem vindo e eu já vou partindo pra outra cidade Deixo alguém chorando, mas parto sorrindo, amo e acho lindo a minha liberdade Cantando o verso e recebendo palmas, vou banhando a arma de amor e bondade Cantar as coisas lindas do meu pago é o lema que é trago por onde eu ando Transmito amor pelas ondas sonoras e no mundo afora o meu verso se espanque Mesmo que alguém viva me criticando, eu te verei cantando, meu lindo Rio Grande Transmito amor pelas ondas sonoras e no mundo afora o meu verso se espanque